Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Eu sou Daniel Kasperi e vou acompanhar vocês nesse novo estudo, onde nós vamos aprender a fazer uma análise de modelo. Vou mostrar para vocês aqui algumas características e alguns atalhos muito, mas muito importantes mesmo para você poder fazer uma modelagem rápida e tranquila. Então vamos lá, o modelo de hoje é o modelo de uma taça, uma taça conhecida como bico de jaca, porém existem várias outras taças similares que nós podemos também modelar. Eu já abri aqui o navegador para poder adiantar a nossa videoaula, então vou abrir aqui o navegador com o Firefox e vocês vão ver aqui que eu fiz uma pesquisa bem rápida de taça de sobremesa. Aqui eu olhei algumas taças e escolhi uma que fosse, digamos que uma dificuldade média, para não ficar muito fácil, mas também não ficar muito difícil. Então eu escolhi essa taça aqui, chamada bico de jaca, ela está aberta aqui na nova aba, então vocês vão notar que ela tem aqui até o nome ao lado aqui e temos algumas variações desse tipo de taça. Essas variações, elas tem umas que são muito diferentes, outras são bem similares, como essas duas primeiras aqui, porém a principal característica dela são essas pequenas elevações que nós temos aqui. Por exemplo, se parecem triângulos, lembra muito aquela aparência do abacaxi. Mas enfim, vamos voltar aqui a atenção para a modelagem, eu escolhi esse tipo de taça aqui e como sempre nós devemos preparar a referência antes de começar a videoaula. Eu separei aqui nessa pasta, vou deixar esses arquivos disponíveis aí para vocês, tanto no site quanto no canal aí na descrição, e nós temos aqui a referência, o contorno, temos a própria imagem da taça e temos aqui um PSD. Então vamos abrir esse PSD aqui e vocês vão notar que nós temos aqui tanto a taça quanto o seu contorno. Por que eu deixei aberto esse PSD? Eu quero mostrar para vocês uma característica aqui que nós temos na modelagem dessa taça. Por padrão, nós sabemos que a topologia, ela segue uma linha, um alinhamento. Então eu vou tentar desenhar para vocês aqui, eu estou usando o mouse, então o desenho não vai sair perfeito, mas só para que vocês possam perceber. A topologia, ela é uma linha, certo? Então aqui nós temos o centro do objeto, aqui nós temos uma nova linha que vai acompanhar, aqui eu vou fazer esses contornos, vai voltar aqui até no pé, na base dessa taça. E aqui, mesma coisa, uma nova linha, uma outra linha aqui também. E vocês vão notar que essa topologia que eu estou mostrando aqui, ela vai criar polígonos retos, polígonos quadrados. Então vocês estão vendo aqui quadradinhos. Porém, os polígonos dessa taça, eu já posso deduzir que eles vão ser criados aqui na diagonal. Então vocês vão notar aqui que essa topologia, que ela vai acontecer dessa forma. Então não é uma topologia convencional, daquelas que nós simplesmente puxamos, esticamos, criamos a malha no objeto. Nós temos que planejar como isso aqui vai acontecer, tá ok? Então vou mostrar para vocês, vamos lá no 3ds Max agora, começar a modelar. Antes de começar esse modelo, eu vou pedir para você que deixe lá o seu joinha, o seu like. Eu sei que você vai gostar aí desse tutorial, com certeza. E se você não for inscrito no nosso canal, clica aí rapidinho no botão de inscreva-se e assim você vai nos ajudar, ao mesmo tempo que vai incentivar a criar novos tutoriais, tá ok? Então se você quer novos tutoriais como esse, basta fazer aí um likezinho rapidinho, menos de um segundo, e inscrever-se no nosso canal. Que conforme os inscritos vão aumentando, nós vamos publicando mais conteúdo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um plane para adicionar a nossa referência. Eu vou vir aqui na vista front, vou criar um plane segurando o botão ctrl para que ele fique quadradinho, tá? Para receber aquela referência. Vamos tirar aqui o segmento dele e vamos arrastar a nossa imagem para cima desse plane. Então simplesmente pega qualquer uma das imagens que nós temos aqui e arrasta para cima do plane. Inicialmente eu vou começar com essa taça aqui, que é a imagem original. Vamos arrastar ela aqui para o fundo, com a ferramenta Select and Move, botão W. E agora eu já consigo visualizar aqui essa taça, certo? Vamos maximizar essa tela agora. Com as opções de movimentação, rotação e escala, nós vamos posicionar cada vez melhor essa taça aqui. Uma vez feito isso, a primeira coisa que eu quero fazer para vocês aqui é uma referência, tá? Como que nós vamos criar essa estrutura aqui. Lembrando que aqui no topo ela é um pouco achatada, mas enfim, eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse processo. Mas inicialmente nós temos que fazer esse triângulo aqui, certo? Então primeiro eu vou criar aqui um plane quadradinho também aqui na base. Vou converter ele como editable poly. Vamos selecionar aqui o elemento polígono. Vamos aplicar um inset. Vou arrastar aqui esse painel para poder abrir ele um pouquinho mais. Vamos aplicar aqui um inset. Vou poder inserir uma malha nele. Mais uma vez vamos aplicar agora um bevel. Então vocês vão ver aqui que nós temos uma base, um triângulo, certo? Porém esse triângulo, se eu aplicar o turbo smooth, como nós fazemos de praxe em todos os nossos modelos, para poder suavizá-los, vocês vão notar que ele vai deformar. Ele não vai nem mais aparecer aí como se fosse um triângulo. Vai apresentar aí uma elevação. Então eu vou voltar aqui no meu editable poly. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um collapse nessa seleção aqui do topo. Então vamos aqui no painel edit, geometry, collapse, tá? O próximo passo aqui é selecionar essas edges, todas as quatro aqui do topo, e aplicar um chamfer. E assim nós vamos reforçar essas quinas, tá? Para poder criar aqui o triângulo. Vamos ver mais uma vez com o turbo smooth. Vejam que agora o triângulo já aparece, a pirâmide na verdade, né? Porém ela ainda está com a base deformada. Então agora eu vou trabalhar na base. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar esses pontinhos aqui. Vamos converter essa coloração aqui para um azul, para poder ficar mais claro. Então eu tenho que selecionar esses pontinhos aqui para poder aplicar um collapse nesses. Como que eu faço isso rapidamente, Daniel? Vamos lá. Primeiramente faz a seleção aqui e tira a inversão da seleção. Não precisa ficar clicando em pontinho por pontinho. Vocês notaram que é bem rápido, né? Vamos clicar agora sobre o botão collapse. E ele vai juntar essas bases. Mais uma vez comparamos o turbo smooth. Já melhorou um pouquinho, porém ainda não está formando a base. Agora eu tenho que reforçar essas edges, tá? Para evitar criar muitas divisões, muitos segmentos nos nossos objetos, eu vou selecionar essas edges aqui da base. Como vocês podem ver aí. Vou selecionar essas daqui da lateral também. Eu já deduzo aí que vai ser necessário selecioná-las. E agora eu vou aplicar aqui um crease. Então nós vamos lá no Edit Edge. Temos aqui a opção crease, tá? Edge Properties. E vamos aumentar aqui para 1. Agora aplicamos o turbo smooth mais uma vez. E vejam que o triângulo está perfeitamente formado. Exatamente como é lá na imagem. Se compararmos a imagem, você vai ver que o topo do triângulo é mais suave, entre aspas, né? Mais arredondado. E a base é bem rígida. É um cortezinho aqui na base. Com essas considerações aqui, nós já podemos começar a modelar essa taça. Então vamos criar primeiramente uma esfera, que é o nosso objeto primitivo. E uma observação bem rápida. O pessoal que já me acompanha há mais tempo, sabe que quando eu crio objetos com essa característica, nós utilizamos os shapes, as lines. Criamos algumas curvas, aplicamos o modificador, e assim é criado a taça. Para você que é novo no nosso canal, que não sabe o que é isso, vou fazer para você aqui rapidamente, tá? Vou pressionar o botão F3 aqui na vista front, botão F. E agora eu vou vir aqui no painel Create, Shapes, Line, e vou criar uma linha aqui contornando essa taça. Então para quem não está vendo, eu estou criando uma linha, tá? Então vamos contornar essa taça aqui rapidamente, só como exemplo mesmo. Vocês vão ver aí que eu contornei toda a taça. Ok. E agora aplico o modificador a ela. Então temos aqui a linha, o nosso shape foi criado na vista front. Vamos lá no painel Modify, Modify List, e aplicamos o Little. Então temos aqui o modificador. Uma vez aplicado, nós podemos aumentar aqui o alinhamento dele. Então eu posso fazer esse aumento de alinhamento manual, ou posso simplesmente clicar aqui em Align Max. Está o alinhamento máximo, de acordo com os pontos que eu criei. Uma vez feito isso, é só adicionar mais detalhes. Muito bem, já fizemos a taça, certo? Só que eu não quero fazer assim, eu quero utilizar algumas geometrias básicas, primitivas. Então vou deletar esse modelo, vou voltar aqui na perspectiva, botão P. Criamos aqui um novo objeto primitivo, vamos criar aqui uma esfera mesmo. Essa esfera eu vou criar com 64 divisões. Eu vou vir aqui no painel Modify dela. Colocamos aqui 64 segmentos, para poder trabalhar de forma bem livre. Observando aqui bem de perto, a impressão que se tem é que nós vamos precisar de menos segmentos. Vamos ver aqui na vista front, para poder comparar os dois modelos. E eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que comparar o tamanho desse quadradinho aqui com o tamanho de um desses quadradinhos aqui aproximados da área que nós vamos criar a modelagem. Então 64 parece que está muito, mas 32 já parece que está muito grande esse quadrado em relação a esse, essa área do triângulo. Então vamos aplicar aqui alguns múltiplos. Os múltiplos, para quem não conhece, é para a gente poder trabalhar a simetria. Por exemplo, os múltiplos aqui que eu estou trabalhando são os múltiplos de 4. Temos 4, depois temos 8, depois temos 16, 32 e assim por diante. 64. Como vocês podem ver aqui, eu estou multiplicando de dobro em dobro, multiplicando sempre o número pelo dobro. Agora eu vou adicionar, vou somar a metade de que seria aqui o valor de 32. Então seria, vamos fazer um cálculo aqui de 32 mais 16. Então nós temos 48. Vamos colocar 48 segmentos aqui. 48 agora parece que está mais próximo, né? 48. Vamos colocar 32 mais 8 dá 40, né? 40 aparentemente está bom. Está mais ou menos ali do mesmo tamanho. Vamos colocar aqui, vou aumentar 44. Agora sim, perfeito. Então, colocamos 44 segmentos aqui na nossa esfera. Só vamos posicionar ela acima da nossa referência. Podemos apertar aqui o atalho Alt X, ou a propriedade do objeto C-Truth. E assim nós vamos deixar o objeto aqui semi-transparente, para poder observar através dele. Vou reduzir o radius dele aqui. Neste primeiro instante, eu vou evitar deformar o objeto com a ferramenta de escala. Isso aqui é porque pode atrapalhar depois na modelagem. Vocês vão entender mais à frente. Mas por hora é isso, tá? Então, criei aqui o meu primeiro objeto. Vamos converter ele com o Meditable Poly. Selecionar a metade superior dessa esfera. Damos um Detect. E aqui vamos desmarcar essas duas opções, tá? Deixar desmarcada, clicamos em OK. E os objetos agora estão separados. Posteriormente, eu vou usar isso aqui como a base. Agora vamos voltar aqui para a modelagem do topo. Como eu falei para vocês, depois nós vamos deixar ele bem perfeitinho aqui com a aparência da nossa taça que está no fundo. Então, vamos voltar aqui à modelagem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é reduzir a altura desse ponto aqui, tá? Mas notem que ao reduzir a altura, nós vamos ter que criar o triângulo. E o triângulo vai centralizar aqui o ponto nesse quadrado. Eu não quero isso. Então, vamos voltar aqui, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos como se fosse um quadrado perfeito. E vamos analisar o restante do nosso objeto. Vou voltar aqui do See Truth. Observem que essa malha aqui, eu tenho um quadrado perfeito, o outro quadrado quase perfeito, o outro... Conforme vai descendo, nós temos aqui alguns retângulos. Mas eu não quero retângulos, eu quero quadrados. Então, vamos habilitar a nossa ferramenta de modelagem aqui. Nós vamos habilitar a opção Shift Loop. E vamos fazer alguns recortes, tá? Eu vou recortar aqui. Vou recortar mais ou menos aqui. Aqui também. Aqui. Ok. Próximo passo é vir aqui na nossa Edge e começar a excluir. Então, aqui eu vou dar dois cliques nessa Edge aqui para poder criar o Loop, o Edge Loop. Então, damos aqui dois cliques. E após dar dois cliques, vou clicar em Remove com o botão Ctrl. Ctrl, pressionado, tá? Muita atenção. Se eu clicar somente em Remove, sem pressionar o Ctrl, eu vou manter os pontinhos de Vertex aqui, perdidos. E isso não pode acontecer. Então, clicamos em Ctrl Remove. Mais uma vez, Ctrl Remove. Mais uma vez, Ctrl Remove. E vejam que agora os quadradinhos, eles vão se mantendo aqui, certo? Mais uma vez, Shift Loop. Vou criar aqui mais alguns quadrados até essa base. Damos dois cliques. Ctrl Remove. Dois cliques. Ctrl Remove. Aqui está mais ou menos no ponto. Vou melhorar um pouquinho aqui esse Loop. Agora sim. Dois cliques. Ctrl Remove. A nossa primeira malha está pronta. Vamos arrastar aqui também, porque está dando uma diferença. Ok? Nossa primeira malha está pronta. Agora vamos começar já a fazer a modelagem desse objeto, tá? E nesse ponto é que nós começamos a apertar um pouco as coisas. Vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer é justamente o que nós fizemos aqui nessa base de teste. Vamos selecionar aqui todos os polígonos. Tirar a seleção da base. Então damos um Grown. Ok? Agora eu vou aplicar primeiramente um Bevel. Você se lembra que nós começamos com o Inset, certo? Aqui no caso, eu vou aplicar um Bevel. Então aplicamos um Bevel. Esse Bevel eu vou aplicar aqui no modo By Polygon, tá? Por polígono. E aqui nós vamos trabalhar os valores. Então vou reduzir esse valor aqui, vou reduzir esse valor aqui também. Vamos deixar aqui valores aproximados lá da nossa face, tá? Do nosso objeto. Notem que aqui na base, o Bevel, ele está um pouco exagerado. Como vocês podem ver aqui, ele já acentuou bem mais, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer individual. Vou tirar essa seleção aqui. Vamos fazer primeiramente esse Bevel aqui. Aplicamos um Relax. Pronto. Agora selecionamos a próxima etapa. Para aplicar aqui um novo Bevel. Eu selecionei a próxima etapa. Não precisa selecionar até na base, tá? Já que nós temos que fazer aquele suporte, aquela parte central. Mais uma vez aplicamos o Bevel. Vou aplicar aqui um valor um pouquinho maior. E vou aplicar o Relax. Então vejam aí que bem devagar ele vai tomando forma, certo? O que nós vamos fazer aqui agora é retornar. Vamos fazer aqui o Ctrl Z, o Retornar. E vou fazer o Bevel no total do meu objeto. Nele todo, tá? Por que você está fazendo isso, Daniel? Bem, porque o próximo passo não necessita de ficar fazendo essas correções individuais. Então vamos fazer aqui o Bevel novamente, tá? Vou deixar aqui um valor relativo nele. Clicamos em OK e aplicamos o Collapse. Para poder unir o topo desses objetos, tá? De certa maneira, ficou bem rápido aí de selecionar. Agora, nós vamos selecionar aqui o topo desses pontinhos de Vertex. Então eu selecionei esse, esse, esse. Vamos selecionar o topo aqui nessa linha, descendo aqui até na base. Então vamos selecionando esses topos aqui. OK. Como vocês podem ver aí, selecionamos o topo desses objetos. Agora eu vou vir aqui no meu painel, mais uma vez, o painel Modeling. Vamos aqui em Modify Selection e Similar. Ele vai selecionar todas as pontinhas aqui das pirâmides. Nessas pirâmides da base, elas estão maiores. Então eu vou vir aqui no meu painel, painel Modify. Painel Modify, acessamos aqui a ferramenta Free Deform, FFD 3x3, tá? No caso aqui ela serve. E agora eu vou selecionar os Control Points aqui da base, os pontos de controle. E vamos subir aqui em relação ao eixo Z. Então, subir em relação ao eixo Z, eles já vão ficar um pouquinho melhores. Agora vamos reduzir aqui com a escala. E agora sim, já ficou bem melhor, certo? Próximo passo aqui, adicionamos aqui, convertemos na verdade como de Table Poly. Ainda com as pontinhas dos Vertex selecionadas, não precisa tirar a seleção. Vamos converter essa seleção em Edge. Como que nós convertemos essa seleção em Edge, Daniel? Nós simplesmente clicamos com o botão Control sobre o Edge Select. Então, nós vamos converter esse pontinho de Vertex, ele vai converter a seleção que está em volta, as edges que estão em volta dele. Então, Control Click, ele converteu aqui todas as edges. Uma vez feito isso, vamos aplicar aqui o Chamfer, que nós fizemos lá no modelo base. Vamos aplicar o Chamfer bem pequeno. Vou colocar aqui, mais ou menos aqui, 0,15... 0,2 cm. No meu caso, você pode usar valores diferentes aí. E agora nós temos que dar um colapso nesses pontinhos centrais aqui, os pontinhos da base da pirâmide. Quais são os pontinhos, Daniel? São esses aqui, ó. Temos aqui um pontinho, temos aqui outro. Aqui abaixo temos outro. Eu tenho que selecionar um a um até chegar na base. Certo? Errado. Vamos aqui na vista Front. Vou tirar qualquer seleção aqui que eu tenha feito anteriormente. E agora eu vou selecionar o centro do meu objeto. Como nós temos um objeto simétrico, ele possui centro. Lá no início, nós fizemos aquela divisão de um número múltiplo. Então, nós podemos vir aqui simplesmente e tirar a seleção do centro do objeto. Então, vamos ver aqui como que vai acontecer isso. Notem que os pontinhos já foram todos selecionados aí. Você vai notar que isso foi uma coisa bem dinâmica e rápida, né? É mais um macete aí para você que está aprendendo 3ds Max. Vamos tirar essa seleção aqui também. Essa seleção de trás aqui eu vou tirar inicialmente. Vou deixar somente aqui na frente. Pessoal, só uma pausa rapidinho aqui para a gente poder continuar o nosso estudo. Se você nos acompanhou até esse momento, significa que você está conseguindo entender o que nós estamos passando. A nossa didática está sendo efetiva com você. E isso é muito bom e nos deixa felizes. Então, a partir de agora, nós pedimos para que caso você não seja inscrito, lembre-se de se inscrever no nosso canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se aí. É rapidinho. E também ativar o sininho para as notificações. E assim você vai receber em tempo real toda vez que nós postarmos alguma coisa nova. Isso é muito bom. E obviamente, quanto mais inscritos o canal tiver, mais conteúdo nós vamos postar para vocês. Vamos fazer essa parceria e assim a gente pode continuar muitos e muitos anos juntos aí. Espero que aprendendo cada dia mais. Eu deixo um forte abraço a todos e fique com a continuação do vídeo aí na sequência. E assim você vai receber o vídeo aí na sequência.